Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 21 e 20. Hoje é 20 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Amigo é. Quem indica amigo é. Banca Pirâmide. Indique um amigo ou uma amiga e ganhe 10 reais de bônus no app. Simples. 43 98 493 4582. Quem indica amigo é. Chama no zap. Banca Pirâmide. 43 98 493 4582. Muito bem. Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Ótimo. E aí 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 Se inscreva no canal.